Tribunal no Parlamento Nacional. Aborda uma lei Conaba. Hari Tribunal Supremo Justiça. Primeira alteração lei organização judiciária. Já foi enramada a audiência, o presidente do Tribunal Recurso de Olindo dos Santos informa, a objetiva de ser o malonejo de aborda com o Bahari Tribunal Supremo no Tribunal Recurso. A primeira alteração da lei organização judiciária, o artigo Rua Atolo, o comissão a preparar projetos e rot as alterações. O telefone стало, falando do prazo, o Supremo Tribunal de Mentaçãoesa não mostrou o Tribunal Recurso e não queria irまた a olhação. O beanspenho também, o parceiro parceiro. A questão do recherche da discussão entre o Parlamento Nacional e o presidente da República. Então, bakayım, resposta é minha opinião, Mais ou menos, o prazo previsto é a lei aguardada, 24 meses, significa que está no rojo balo, e o prazo, depois de fulano, 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 fulano. O prazo é o prazo é o prazo é o prazo. para a Suprema Tribunal de Justiça. Também o vice-ministro de Justiça José Edmundo Caetano afirma que quando a alteração lei precisa discutir a Comissão A do Parlamento Nacional para a instalação do Tribunal Supremo de Justiça, mas o Parlamento Nacional precisa fulano ir a rodear a preparação para a lei referir. Comissão A do Parlamento Nacional de Justiça, depois de ler a entrada em vigor, dia 2 de março de 2022, mas também tem tempo e precisa de recursos humanos, precisa de qualificados. Então ainda não precisa de Comissão A do Parlamento Nacional para a preparação e instalação do Tribunal Supremo. Hoje, presidente da Comissão A do Parlamento Nacional não trata o assunto constitucional na justiça. Joaquim dos Santos, principalmente precisa discutir o assunto. A dovelha a alteração para o artigo balão não vai ser tempo transitorio. A audiência é o Tribunal, o Ministério Público, o Ministério da Justiça. E aí, o artigo transitorio, quando a Comissão A do Parlamento Nacional está instalando o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça. O Ministério Público não é a lei, não é a lei, mas o artigo transitorio, ajuda a comissão, ensinamos o governo ou o Ministério Público, seja minha opinião.